Os sentimentos são de emoção, são de dar os parabéns pelo resultado, pela entrega, pela qualidade que apresentaram, pelo sacrifício, por tudo. O que é que poderíamos dizer mais a um grupo de jogadores que apresentaram o nível que vocês viram? Uma garra enorme, uma concentração em todos os lances do jogo, não me recordo de um lance em que a nossa equipa se tenha desconcentrado. Não me canso de dizer, por mais estratégias corretas que uma equipa técnica possa delinear, se quem executa não tiver esta qualidade e estes níveis de concentração e a forma como se sacrifica em prol de um coletivo, se não tiverem esses comportamentos, não há estratégia que resista. Portanto, acho que eles são de facto os grandes responsáveis por tudo isto. Foram muitas horas a preparar, foram muitas horas a analisar jornada após jornada da Liga Espanhola, para ver pontos fortes e pontos fracos, para ver aonde é que nós podíamos surpreender ou não, o que é que poderíamos fazer que eles não tiverem. Vem com o 5 inicial constituído da seguinte forma, com o número 15, Cristiano, que é o guarda-redes, com o número 6, Pedro Cari, com o número 7, Pedro Jô, com o número 11, Caio e com o número 20, Alex. Vem com o número 6, Pedro Cari, com o número 6, Pedro Cari! Vem com o número 6, Pedro Cari, com o número 7, Pedro Cari, com o número 6, Pedro Cari! Vem com o número 13, watchola Gabriel, com o número 36, Pedro Cari, com o número 27, A BOL! A BOL! A BOL! A BOL! A BOL! A BOL! Aí está a bola. Agora Paulinho muito bem. Aí está Paulinho. Paulinho dá para trás. Diogo. Atenção, o remato. GOL! 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 GOL do Sporting! Diogo! Diogo! Aí está. Explosão total. Montioso Doni Belas. GOL! GOL do Sporting! GOL! 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 Amém. Amém.